Compensa bem mais comprar nesse mercado Da Calvin Klein Olha, tem uma cama aqui R$22,99 Acho que vai ter que ser um maior, hein? Ele é 4 em 1, eu acho bem barato aqui Olha a perdição, gente Tá R$10,89, dois potes R$15,99 Tudo isso que nós compramos, deu É assim, gente Bom dia, pessoal! Bom dia, galera! Bom dia, galera! Começando mais um vídeo aqui no canal Direto do carro Hoje a gente tá indo fazer compras Num supermercado Que chama Costco Que é um mercado atacado aqui As coisas lá são em mais quantidade E normalmente saem mais barato, sabe? Compensa bem mais comprar nesse mercado E eu vou levar vocês com a gente Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Eu sou a Jane Este é o Siso Aqui é a Lea Sussou E aqui, ó A gente tem o Theodore Que é o nosso bebezinho E a gente mora no Canadá E eu já tenho vários vídeos aqui no canal De supermercado De preços De custos Inclusive A primeira compra que a gente fez Aqui no Canadá Foi nesse mercado No Costco E pra fazer compra nesse mercado A gente precisa de um... Membership É Como se fosse um pagamento anual Quanto aqui é amor? Você lembra? 60 dólares 60 dólares E daí você tem direito pra você E pra o seu esposo Pra alguém que mora com você Eles tem um posto de combustível também E a gasolina é sempre mais barata Do que o normal na região Fica próximo de casa Então vale a pena Então hoje a gente vai levar vocês lá Pra ver um pouquinho dos produtos De como é o supermercado Os preços E bastante gente Que vem morar aqui no Canadá Faz as primeiras compras Nesse mercado Porque vale a pena, né? Vai comprar em mais quantidade Como ainda não tem nada em casa Então normalmente o pessoal Faz nesse supermercado E é isso Bora lá Entramos no mercado Agora tem uma fila básica pra entrar, né? Por conta do Covid Eles limitam a quantidade de pessoas Dentro do mercado Então sempre tem bastante fila E assim que a gente entra Tem toda a parte de Eletrônicos Eletra Eletrônicos Olha só as TVs Aqui eu não acho tão barato não, gente Vou ser bem sincera Porque no Walmart A gente já comprou a nossa TV Por esse preço Uma de De 55 65 Isso, ó 65 a gente pagou esse preço Geladeira Também tem aqui, ó Geladeira Lava-louça Ó Essa aqui é uma Side by side Só que ela é pequenininha, né? Tá Mil dólares Lava-louça Ó Lava-louça Tá 399 Essa aqui tá mais cara A da Bosch A da Bosch é mais cara, ó 599 Ó Micro-ondas Da Whirlpool 449 dólares Ele fica embutido E tem depurador junto Ó Panelas Ó Isso aqui é bem É bem importante Pra quem tá chegando Principalmente, ó 179 Essa aqui é a marca Deles mesmo, ó Kirkland É a marca do Costco E... Mas a marca deles é muito boa, tá, gente? Muito boa mesmo Ó Aqui tem mais um jogo de panelas Mas esse aqui tá caro Esse tá pesado Ó As panelas Elétricas Aqui, ó Essa daqui É de fazer Ah, essa aqui é de fazer de tudo, ó 199 Essa daqui É uma Stumpot Por 99,99 Meio pequenininha essa Isso aqui, gente, ó Muito importante Pra quem tá chegando É 38,99 Vem 4 de cada E o nosso a gente comprou na Ikea Foi mais barato Mas, gente, tá todo arranhado Não recomendo Dura super pouco da Ikea Gente, troquei e peguei a câmera Então se vocês notarem aí alguma diferença Por causa disso Eu tava meio com vergonha Mas tá bem vazio Então acho que é de gosto Ó, tem duas canecas térmicas Olha Caneca térmica 23,99 Esse aqui, ó É o jogo de talheres que a gente tem 49,99 É bem bom Eu gosto As coisas que vendem no Costco São bem boas Eu gosto bastante Ó, garrafinha de água Essas coisas eu prefiro comprar na Dalarama Que é mais barato Copos Copos 18,99, ó Jogo com 16 peças Tem bastante coisa Aqui é a parte da área pra casa, né Ó, aqui, ó O joguinho de pratos 11,97 Esse aqui, no caso, é prato pra servir salada Essas coisas, né Ó, aqui eu tenho um jogo de pratos A 40 peças 99 dólares Ah, esse aqui é legal Esse aqui é maiorzão Sem doideira Ó, gente Aqui tem até cadeira Móveis Olha Essa Cobertura É uma cobertinha Uma cobertura fininha Mas ela é quentinha Da Calvin Klein Por 19,99 Gente, acabei de encontrar Minha nova paixão Esse Safetinho Tá 18,99 Ai, que gostoso Tem o cinza e tem o branco Mas eu gostei do branco Ó, ele é grandinho até, ó Não é pequeno Tá vendo? Encontrei a cama pra gente Eu vi que tinha uma cama ali Por isso que eu queria passar aqui Olha, que gostoso Olha, tem uma cama aqui Que vem até com USB É bem bonita Mas deve ser cara Você viu o valor? E vem com um negócio Ó Queen's badge 599 E tem um negócio de pintura Minha roupa É Olha, aqui ficam as frutas, ó Tem uva por 8,99 O pote da uva é bem grandão Vem 1,36 kg Tem essa outra uva aqui 7,99 Também vem o mesmo peso Oi, neném Essa daqui, ó Raspberry Blackberries Vermelhinha Vermelhinha 7,99 Blackberries Blackberries Que é amora isso aqui? Acho que é, né? É amora Tá, 3,99 Ó, Ciso pegou salmão Quanto é que tá o quilo? 22 22,99 Não, tá outro preço aí, né? 21,49 Desculpa 21,49 O quilo do salmão Tá bem bonito, hein? A gente aproveita pra comprar aqui Que o preço é sempre mais barato Frango também é sempre mais barato aqui O quilo tá 12,99, ó Aqui tem as carnes As carnes também é uma coisa que vale a pena comprar no Costco A qualidade é boa E normalmente é mais barato Ó, Ciso pegou aqui uma alcatra É O quilo tá 17,99 Aqui, ó Tem toda a parte de padaria Mas como agora somos pessoas muito fitness Olha a produção, amor Meu Deus A produção Olha que coisa Essa é steak Sério, é sensacional Olha lá a produção Muitas Meu Deus Olha aqui Olha o bolo do aniversário Ai, que delícia Mas agora a gente é uma família fitness E isso não nos pertence mais Mas olha quanta coisa boa tem aqui Sério, esse mercado eu adoro Olha o donut do Simpsons Oh, meu Deus Olha esse donut Meu Deus Sophie, vai ali do lado Pega na mão Pega na mão Vou mostrar pra galera Olha o tamanho Não, mas pega por baixo Filha, que é capaz de abrir aí, ó Isso É pesado Nossa senhora Sabe aquele cafezinho da tarde Que pede um biscoitinho assim Pode ser um golinho de laranja Torrado Com gotas de chocolate Ai, gostoso, hein Olha Até o céu já tirou o bico Esperando pra comer Tá lambendo as ruquinhas Já tá Tá sabendo desse golinho, né Ai, gente Sério Aqui é uma perdição Tem muita coisa boa A padaria deles É maravilhosa Olha o tamanho Dessa caixa da Crayola O Victor tem esse aqui É? R$19,99 Olha que legal Vem um monte de coisa E olha esse aqui Eu quero Nesse próximo verão Eu quero comprar um desse pra eles Assim que as coisas melhorarem E der pra andar, né Olha que legal Que bonito Fecha a porta É perigoso Acho que vai ter que ser um maior, hein Acho que vai ter que ser um carro de verdade Pra você ouvir Tem maiores desse Ó, esse tá R$289 Deixa ela aqui, né Deixa ela briga E tu? Tu quer ir lá também? Quer testar? Hã? Olha o piniquinho Olha o piniquinho R$14,99, ó É um vaso Um mini vaso sanitário Vamos comprar um desse pra você, cara? Queijo a gente gosta de comprar sempre aqui no Costco O preço aqui é sempre mais barato, ó R$9,49 por 500 gramas R$9,99 por 620 Que é esse que a gente leva E a gente ama comprar esse peito de peru aqui, ó Ele é R$18,99 R$4,99, 400 gramas Mas ele é muito bom Não, é R$800, é duas de 400 Ah, é duas de 400 É quase um quilo, viu E ele é muito bom É super gostoso Ele não é embutido, sabe É a própria carne mesmo Defumada, cortada em fatias Aqui, ó Tem coisas muito boas Isso aqui é super gostoso R$14,99 Vem três É... Ai, como é que é o nome? Tortellini Tem várias coisinhas bem saborosas aqui Que facilita a vida, assim, sabe Pra janta e tal Aqui, ó Aqui dentro é gelado E fica os ovos e o leite Vem 30 ovos por R$7,19 E o leite é R$4,65 É 4 litros Aqui também tem garrafinha de água R$3,49 Vem todo... Vem 40 garrafinhas Esse papel higiênico do Cosco É o que a gente mais gosta Vem 30 rolos por R$18,79 Vale bastante a pena comprar aqui Dura um tempão, gente Dura muito tempo Que lindo Que lindo Que lindo Ó, aqui ó Pra fazer... Vinho Pra fazer vinho, ó Ó, faça seu próprio vinho, galera 14 litros de vinho, viu? É Esse aqui, gente Esse side É... Ele é 4 em 1 E ele já tem o... O... Como é que chama? O sabão líquido e o amaciante juntos Sai R$29,99 E são 132 packs Então dá 132 lavagens Dura bastante tempo também Como eu disse, tudo aqui é em grande quantidade, né? Então dura bastante tempo Tem outras marcas, ó Esse aqui é da própria Kirkland Mas eu acho que vale a pena comprar aquele pelo preço, sabe? Isso aqui também é bom Ó, esse aqui resolve, viu? Resolve? Esse aqui é como se fosse o Vanish, né? É, resolve R$12,99 E vem... Vem 2 Esse é um desenvolvedor de manchas, né? É Aí tem esse aqui Que é pra dar cheirinho na casa Esse outro Que acho que é pra roupa, né? R$9,99 Vem 2 Esse aqui são lencinhos Que vão dentro da máquina Pra tirar estática Porque aqui Quando você lava a roupa Depois você fica Levando choque em tudo R$10,99, ó Esse aqui é R$19,99 E olha o tamanho Ele substitui o amaciante Ele dá um cheirinho bom na roupa É bem legal A gente vai levar essa pastilha De lavar louça Tem 2.4 kg R$140 pastilhas R$15,99 R$140 pastilhas, ó A gente sempre compra aqui Que vale mais a pena Qual? Ah, pega então Desmolda todo o negócio Quero ver Saco de lixo A gente também sempre compra aqui Mas dura muito tempo O saco de lixo Que a gente comprou Na primeira compra Durou um ano Esse aqui é o mope Que a gente tem Compramos aqui, inclusive Tá saindo R$38,99 E iogurte Eu acho bem barato aqui Esse aqui da Kirkland Ó Ele é Vamos ver R$7,99 E vem 24 potinhos De 100 gramas Esse daqui Tive a 24 de 100 gramas R$8,99 Esse é o que você gosta? Olha Tá na promoção Ele era R$5,99 Tá por R$4,49 E vem 24 potinhos Também A gente vai levar um desses Tem um bebê chorando por aí Ah, meu Deus É o meu bebê Aqui tem várias frutas congeladas Que a gente gosta de comprar Pra fazer vitamina Pra fazer frozen Essas coisas Abacate Tem até abacate, ó Que legal Mas agora a gente não precisa A gente ainda tem em casa Manteiga Aqui no Costco Também é mais barato R$4,49 R$454 gramas Ó a perdição, gente Ó a perdição Ai, meu Deus Kit Kat Nossa, vem R$20 R$20 R$15,79 Esse croissant aqui, gente Se vocês vierem no Costco E não tiverem restrição de dieta Comprem Porque é muito bom Sério É maravilhoso A gente comprou uma vez E foi rapidinho R$13,99 Vem R$30 Mais uma dica De coisa maravilhosa Porém, não vamos levar Que agora a gente é fitness É esse pão aqui, ó R$11,89 Vem 20 pãezinhos E ele é muito gostoso Agora a gente vai pegar café E café é uma coisa complicada aqui Porque o café é bem diferente Do nosso, do Brasil Ele é mais fraco Depende do café, né Se você for pegar Por exemplo Esse aqui é mais forte Que é do Starbucks Só que também O preço é um pouco mais forte R$22,49 O que a gente gosta É, deixa eu ver se tem aqui É, esse aqui Colombiano E ele é médio Esse é médium rose Ele é gostoso É bem gostoso É, ele tá na promoção De R$11,49 Por R$8,49 A granola, gente Também tá na promoção Hoje Tá R$6,99 De R$9,99 Tá por R$6,99 E essa daqui É a que o Siso gosta Ela é muito boa Ah, parte que a galera pira Ó R$9,99 Duas Cremes Dois cremes de avelã Esse aqui não é Nutella, né Dois cremes de avelã Esse é da própria marca Do Costco Quanto é que tem cada uma? Ah Um quilo cada uma Então dois quilos Sai por R$9,99 A Nutella Tá R$10,89 Dois potes de um quilo Então dois quilos Sai por R$10,89 Aqui tem bastante também Fórmula infantil Tem fraldas Tem parte de higiene Aqui, gente Tem bastante variedade De roupinhas também Não só de criança Mas tem de tudo aqui Tem muita roupa Cabe no guri? Cabe no guri Olha, gente A calça jeans da Levy Pra criança, tá? R$15,99 E essas outras aqui Da Calvin Klein Duas por R$14,99 E aqui a gente tá no mundo Da roupa de cama Olha só Essa marca Jennifer Adams É bem É bem boa Tá saindo Tá saindo R$38,99 Da Queen E R$48,99 Da King E aí E aí E aí E aí E aí Vamos jogar um futebol de areia, no caso, futebol de neve, né? Olha como tá o campo de futebol, todo cheio de neve. Só bola laranja aí. Pra identificar, olha o bus, passei pelo bus. Sossô ganhou uma slime de areia, foi 20 dólares mais imposto. Aqui em Ontário a gente tem imposto de 13% em brinquedos, em tudo no geral. A gente só não tem imposto em comida. Mas, por exemplo, a gente foi no mercado e comprou isso aqui. Isso aqui tem imposto, porque daí não é comida, né? Mas ovo, esse aqui que é tortilha, granola, peixe, banana, nada disso aqui tem imposto. Bom, praticamente tudo o que a gente comprou eu mostrei pra vocês lá. A gente aproveitou que o café tava na promoção e comprou dois. A gente comprou ziploc, banana, esse aqui a gente comprou também, que é a pastilha de lava-louça, que é uma coisa mais cara, né? Compramos iogurte, banana, queijo, o peito de peru, peixe, carne, ovo, tortilha e outra banana. Duas bananas. Três. Tudo isso que nós compramos deu 200 dólares e 53 centavos, já com imposto. O total da compra foi, o subtotal foi 193,44, teve taxa de 7 dólares e 9, que algumas coisas aqui tiveram imposto, né? A compra deu mais alta, normalmente a gente não gasta tanto assim no mercado normal, mas no Costco as coisas são em maiores quantidades, então não adianta, sempre que a gente vai lá acaba gastando mais. E também porque essas coisas aqui são caras, né? Isso aqui é caro, o peito de peru foi caro, o peixe também, por mais que o quilo seja barato, mas é uma quantidade grande, então sai caro no total. A carne também. Então esse foi o total das nossas compras. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Caro, barato? E lembrando que não dá pra converter, né? Porque quando eu falo pra vocês que deu 200 dólares, é como se fosse 200 reais, porque aqui a gente ganha em dólar e gasta em dólar. Então o Costco também não é um mercado que alguém que vende fora pra turismo vai comprar lá, né? Então quem compra no Costco ganha em dólar. Então assim, 200 dólares é como se fosse 200 reais. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam do Costco, dos produtos, dos preços. E agora a Sussu vai brincar, ó, com a slime areia dela. Deixa eu encostar. É. Ai, que bom isso, hein? Quem aí gosta de mexer nessas coisas? Essa aqui é uma de glitter. Vem duas de glitter. Gente, isso dá muita satisfação. Comprar é até bom, mas guardar, gente, sério, eu detesto. E vocês, vocês gostam de guardar compra? Eu não gosto, mas precisa fazer, né? Então, vamos lá. E aí E aí E aí Comprar é até bom. E aí E aí E aí E aí E a gente tem o moedor, que é esse aqui, ó pra deixar pronto já na quantidade que a gente come durante a semana e congela em porções porque facilita. Bom, é assim gente, bem prático, bem rápido e depois é só congelar na quantidade de porções certinha que a gente precisa. Bom, e agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como é que é o supermercado atacado aqui no Canadá, os preços, como funciona. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, sempre na primeira hora eu fico interagindo com vocês, isso é super importante pro canal, pro vídeo e também a maneira de vocês me responderem e de a gente conversar. Não sai do vídeo sem deixar o like, isso é bem, bem importante. E se você é novo, já aproveita, se inscreve, vem se fazer parte aqui da nossa família do YouTube, indica esse vídeo pra alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo, se você puder indicar pra mais de uma pessoa, melhor ainda. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado, tchau galera! O Siso tá lá na função. Tchau! Tchau Sussu! Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!